Música 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 Ei Maçaila Sou aquele sujeito meio estrambótico que lhe prescreveu um processo por excesso abusivo de beleza e carisma Lá na Savarce, lembra? Tal qual como prometido, aqui deixo a seu juízo minha mendicante oferta de amizade virtual Tente já aguardando seu veredito final Coisa esperante Sou freguidão E reitero, a senhorita é a mais perfeita concepção da conjuntura da persona e da estética feminina, viu? Mas que belíssima Você é a personificação mesmo da beleza Em todas as acepções Da palavra Mais que o poema vivo A senhorita é uma epopeia em movimento A reverberar Poesia E encantamento em que contempla Como vítima de seu avassalente Poder de sedução Então ratifico Meu conselho Modere seus poderes encantatórios fatais Afim de não causar mais vítimas Como eu Ora Risos Osculos Amplexos Mais uma vez Grato pela complacência Gentileza E sobretudo A sua existência mesmo Me responde pelo direct Tá bom? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto